O Alfa do Mandela Parei de dar uns tragos por causa de você De amigos me afastei e também de beber E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu brinquedo, com sentimento não brinca Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê o mundo gira Se uma se foi, outras mil virão Com certeza em cima de mim ela senta De mim ela senta De mim ela senta De mim ela senta Mas bebê o mundo gira De mim ela senta De mim ela senta De mim ela senta Amor é mentira Amor é mentira Amor é mentira Não terá mais lágrimas Amor é mentira Amor é mentira Amor é mentira Não terá mais lágrimas, nem ter o mundo gira Amor é mentira, amor é mentira Amor é mentira, tira, tira Se uma se foi, outras me ouvirão Com certeza em cima de mim ela senta Esse é o DJ Arana, não é mais bravo Na cama Se uma se foi, outras me ouvirão Com certeza em cima de mim ela sentarão 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 E agora diz que precisa de um tempo pra pensar E agora diz que precisa de um tempo